A equipe da Abra acompanhou de perto a reunião inicial da missão chilena aqui na Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA. É a primeira missão internacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2019. A delegação do Chile, formada por quatro médicos veterinários, recebeu as boas-vindas na reunião técnica inicial na Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA. A reunião foi dirigida pelo chefe de divisão de auditorias internacionais, Fábio Coelho de Araújo. Vão ser dois roteiros acompanhados pelo gestor de mercado interno, Marcel Porto e Castro, e o gestor de mercado internacional, Juliano Hoffman. A missão para habilitar ou renovar plantas para exportação de farinhas e gorduras para o Chile vai de 14 a 25 de janeiro.